Olá, acompanhe agora as principais notícias da Câmara de Vereadores de Santa Maria. Na sessão do dia 9 de junho, foi a estreia do programa Vereador Mirim, que tem o objetivo de proporcionar um contato maior com o Poder Legislativo e também com a política local, aos alunos do sexto ao nono ano da Rede Municipal de Educação. O primeiro, Vereador Mirim, foi Samuel Pedron Milani, de 11 anos, aluno da Escola Municipal Chácara das Flores. Os vereadores também aprovaram nessa sessão dois projetos que alteram legislações municipais. A primeira alteração diz respeito ao reajuste anual dos servidores públicos municipais, inclusive aos detentores de cargo em comissão e funções gratificadas do Poder Legislativo Municipal pela aplicação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, relativo ao exercício de 2019. Já a segunda alteração regulamenta a exigência do Tribunal de Contas da União a respeito do reajuste. Na mesma data, em sessão extraordinária, os vereadores aprovaram um projeto de lei que autoriza a concessão de subsídio tarifário ao transporte público coletivo urbano de passageiros no município de Santa Maria, no valor de R$ 6.240.000. O projeto também teve uma emenda aprovada. No dia 6 de junho, a presidência da Câmara de Vereadores de Santa Maria deu prosseguimento ao projeto Agenda Cidadã. O presidente da Câmara recebeu integrantes da sessão sindical dos docentes da Universidade Federal de Santa Maria, que trataram dos cortes no orçamento da universidade. Na outra pauta, o chefe do Parlamento recebeu integrantes do Clube de Desbravadores Monte Sinai, da Jockey Club, e o pastor Jadilson Pereira, que reivindicaram o apoio do poder público à assistência a crianças e adolescentes. No dia 9 de junho, a Comissão de Orçamento e Finanças promoveu uma reunião com integrantes do Instituto de Previdência e Assistência à Saúde dos Servidores Públicos Municipais, tendo como pauta o déficit previdenciário e a projeção atuarial da autarquia. A Comissão de Orçamento e Finanças também promoveu a audiência pública para discutir o projeto que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para 2023. Essa reunião ocorreu no dia 8 de junho. Também no dia 8, a Comissão Especial instalada para avaliar e fiscalizar o andamento administrativo e judicial do processo do prédio em construção da Câmara de Vereadores apresentou o relatório final. O documento aponta como uma possível solução ao impasse que haja um acordo entre os envolvidos, para que a obra possa ser retomada e acontecer paralelamente com as investigações judiciais. Siga acompanhando as demais notícias da Câmara de Vereadores de Santa Maria através do nosso e-mail, que é o www.câmara-sm.rs.gov.br, também através das nossas redes sociais e do canal aberto 18.2. TV Câmara, a tela da cidadania.